Olá, e hoje dia 10 de outubro de 2024 e nós vamos às previsões para o signo. Se você ainda não me conhece, não conhece meu canal, não deixe o seu comentário maldoso aqui. Sugiro que você faça um tour e veja as previsões acertadas. A maioria delas são acertadas e tenho certeza que Deus, Ele protege quando eu peço oração. Então, antes de você falar qualquer coisa, veja os vídeos aqui no feed. Vamos começar com o signo de Ares, Ariana ou Ariana. Espero que tenha coisa boa, né gente, que eu sou de Ares, porém eu vou falar exatamente o que sai aqui. Signo de Ares, vamos ver para você que é Ariana ou Ariana. Aqui então saiu a carta dos lírios, gente, que cartas lindas essa, comprei aqui no Piauí. A carta do chicote, a carta da cegonha, a carta do caixão, a carta da torre e a carta da árvore. Então aqui pede muito cuidado, Ariana ou Ariana, com a tua saúde. E isso tem a ver, porque eu falei para vocês que inclusive eu passei por um processo de desidratação, todos nós aqui, né. Isso que a gente toma muita água. Então você que é Ariana ou Ariana, eu peço muito cuidado com a saúde, inclusive questões emocionais. A carta do lírio fala muito de questão emocional. Então faça a terapia direitinho, não pare com as suas terapias, porque lá na frente vem grandes novidades. Vamos para o próximo signo. Se você conhece alguém de touro, marque aqui, compartilhe muito esse vídeo. Vamos ver qual é a mensagem que sai para os taurinos. Vamos lá, então. Carta da cruz, carta do coração, carta da foice e a carta do sol. O que que significa então? Muito cuidado com questões que tem a ver com o coração, com a parte emocional. Algo vai ser tirado da tua vida para que, de certa forma, coisas melhores ocorram. Ou seja, relacionamento que está desgastado, algo do teu passado que ainda te perturba. Então o sol, ele volta a brilhar. Porém, coisas lá do teu passado serão deixadas para trás e você vai se sentir feliz novamente. Vamos então ao signo de aquário. O que temos para os aquarianos ou as aquarianas? Bora lá, então. Aquário, carta do chicote, carta do urso, do anel, do trevo e do lírios. Alguns pequenos obstáculos surgindo no teu caminho. A carta da aliança e o urso pede que você tenha cuidado com alianças. As alianças empresarial, romance, sentimental, até mesmo de amizade. Se você está desconfiado de alguém aquariano, caia fora porque pode vir a te prejudicar. A carta do chicote fala de um sofrimento iminente ou até um perigo que talvez você não esteja enxergando. Então bora abrir os olhos, hein? Olá, deusas e deuses do meu coração. E vamos ver o que temos para o signo de gêmeos. Quais são as previsões para vocês? Carta da cegonha, carta do peixe, da âncora e do cavaleiro. Provavelmente você, geminiano, passou por um momento difícil na parte financeira. No entanto, a notícia boa que eu vos trago é que vem dinheiro nas tuas mãos. A carta dos peixes com a carta da âncora remete a algo firme nos teus caminhos. A carta do cavaleiro fala de grande movimentação aonde você tende a se surpreender. Então se você passou por um momento tortuoso, vai ficar num bálsamo de esquecimento. Agora vem novidades e muito dinheiro. Deixa aqui no comentário quem é de gêmeos e marca alguém que está precisando de dinheiro. Vamos ver o que tem para o signo de leão. Vamos lá, vamos ver o que a cigana nos mostra. A carta do peixe, eita, a carta da cobra, da foice, do livro e da estrela. A espiritualidade vem cortando puçucas na tua vida. No Rio Grande do Sul a gente fala que pessoas que sugam são puçuquentas. Então aqui fala que tem alguém que pode te pedir dinheiro emprestado e nunca mais tu vai ver a cor do teu dinheiro. Cuidado, por exemplo, em assinar um documento que te incrimine em algo referente a dinheiro. Prejuízos chegando. Você é uma pessoa um tanto quanto ingênua ou está se passando por ingênua. Abre os teus olhos, porém, no lado espiritual, a carta do livro e da estrela fala que você vai simplesmente começar a ter vontade de ler, de estudar assuntos místicos da espiritualidade que te aproximem de Deus. Então o lado bom é que se você tiver orientação espiritual, com certeza você não vai cair em nada antes que Deus venha te avisar. Então marca aqui alguém que é do signo de leão. Vamos ao signo de virgem. Eu tenho muitos amigos e parentes do signo de virgem. É um signo, de certa forma, bem detalhista, criterioso. Eu tenho lua em virgem, então eu sei exatamente como é que é. Vamos lá, então o que temos para o signo de virgem? Carta do livro, carta da montanha, carta dos ratos, dos pássaros e das flores. Vamos por partes. Primeiramente, tu vai te desgastar com o processo na justiça. Você pode vir a perder esse processo na justiça. Então é importante que você cuide com palavras ditas na hora da raiva para que você não venha a se prejudicar. Livro, montanha e pássaro. Para um bom entendedor de cartomancia, sabe que isso significa problemas judiciais por conta de uma má interpretação ou uma comunicação. No entanto, uma mulher pode ser mentora ou pessoa da tua família, amiga, te ajudando, trazendo viagens. A carta dos pássaros também remete a boas viagens, trazendo surpresas e alegrias para o teu caminho. Muito cuidado, virginiano, e aproveite a parte boa. E lembrando sempre que a vida é um livro aberto e sábio. Aprenda com os teus erros. Nós vamos falar sobre o signo de Capricórnio. Capricórnio que é um dos signos mais trabalhadores que existe, são competitivos e gostam do dinheirinho. Quem não gosta, não é? São Capricórnio. Poice, âncora, urso, livro e também pássaros. Muito cuidado com a tua questão profissional. Aqui fala que você tende a perder oportunidades por falta de comunicação. No entanto, crescimento profissional, se você souber domar algumas coisas que estão dentro de você. Sendo assim, você vai ter muita prosperidade, Capricórnio. Então, bora cuidar as falas. E vamos ao signo de câncer, o que temos para os cancerianos. E perdoem que a internet aqui não está boa. Carta dos ratos, da criança, da árvore e da cruz. Se você tem criança na sua família ou na sua casa, eu sugiro que você tome mais atenção com a questão da saúde. Porém, os cancerianos vão passar por um momento de muita reflexão. Onde vão olhar para dentro de si, buscar algumas verdades. Então, é um momento de conexão com a natureza e com o seu eu interior. Nós vamos falar sobre o signo de peixes. As cartas que saíram foram a carta do homem, do cigano, da estrada, do caminho, né? E do cachorro, o mentor homem, ajudando a sua vida. Você vai ter muita conexão com o espiritual nesses próximos dias. E uma figura masculina desencarnada ou encarnada, trazendo grandes felicidades à tua vida. Então, aproveite e faze os teus pedidos e creia, porque tudo vai se realizar. Vamos falar do signo de sagitário. A carta do coração, a carta da foice, da âncora e dos pássaros. Algo ruim sendo cortado da tua vida. E um desejo do teu coração sendo realizado. Bem como a carta do coração fala de sonhos. Então, sonhe à vontade, pois Deus vai realizar. Vamos falar do signo de escorpião. Carta da mensagem, carta da mulher e carta do buquê de flor. Olha, para você vem uma novidade incrível. Uma surpresa que o espiritual está preparando para a tua vida. Se você é desse signo, se prepare, porque tu vai ser surpreendido. Não sei se é financeiro, se é espiritual, se é amizade, o que é. Mas que vem algo maravilhoso, vem. Depois que chegar, conta aqui nos comentários qual foi a surpresa que o universo trouxe para a sua vida. Libra, hoje dia 10 de outubro de 2024. As cartas que saem, a carta do navio, a carta do cavaleiro e a carta da raposa. Muito cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Ou até mesmo com quem você conta os seus sonhos. A carta da raposa fala de ciladas de armadilhas que você não vê. Então, se atende principalmente a uma mulher mais velha que está próxima de você. Abre os teus olhos, hein. Marca alguém aqui que é de Libra e que precisa ouvir essa mensagem. E aí E aí E aí E aí E aí